E aí pessoal, beleza? Quem está falando é o Sidney, do canal Sidney Sessoriais Sejam todos bem-vindos Hoje, antes de começar esse tutorial vim Gostaria de pedir atenção para essa frase Que se explica como um pensamento no dia E diz bem assim Existe uma pequena diferença entre o possível e o impossível A diferença está na vontade de cada um Certo? Se você Acha que Na vida é difícil É impossível conquistar as coisas Pense em uma coisa Não existe nada difícil É difícil você não tentar Se você quer alguma coisa Persista Corra atrás Passa o máximo possível de sítio E até um possível de sítio Porque se você Buscar pelo que você quer Você sempre vai ter Agora, se você ficar Sentado Nada vai acontecer E claro Sempre tenha Deus No seu caminho Porque é Ele Que te dá a glória E fortalece o seu espaço Certo? Dito isso Vamos ao que interessa Hoje Estarei disponibilizando para vocês Um arquivo Denominado Zoom Click Alguma coisa assim Esse procedimento é bem simples Já vão entender Você vai baixar Você vai baixar Vou botar no link Que eu vou botar na descrição E vai baixar Baixa, né? Vai baixar Baixou E vai vir no formato zip Para descompactar Você vai no local onde está salvo No meu caso Vai estar aqui No local onde está salvo E Abre ele E descompacto O que vai fazer? Você vai Clicar no Executado dele E vai extrair para E escolhe área de trabalho Eu recomendo Você pode escolher outro canto Mas área de trabalho é um caminho bem mais fácil Para quem utiliza da frente E Extrai Eu não vou extrair Porque eu já tenho no meu Depois de extrair Você dá dois cliques Em cima E rapidamente ele vai ativar E vai aparecer Nesse ícone aqui Mostrar ícones ocultos Você tem um Clic em cima Vai aparecer as opções E vai em opções Certo? Clicando em opções Eu vou Vou tirar o zoom Por causa que ele me dá uma falha Clicando em cima Vai em opções Vai aparecer essa tela Eu recomendo Que utilize três ataques Eu vou clicar em detalhes O zoom Que é a primeira aba Na verdade Existem cinco abas Nesse aplicativo O primeiro é o zoom Eu recomendo que não use Por causa que ele O zoom que ele dá Ele trava Vou fazer um exemplo aqui Vou clicar um F3 E vou clicar Ó F3 F3 Mas o zoom Trava Até Se o mouse Acompanha o mouse Mas ele trava Você não tem a opção de usar Por exemplo O O Minuzinho do botão direito Já o outro A outra função tem Então Você vai lá de novo E Então assim É um detalhe Por padrão Ele vem com um atalho Já padronizado Que seria Contra mais 1 Contra mais 2 Contra mais 3 E etc Mas eu recomendo Que você já altere Então A peça que você menos usa Para facilitar Pois Para quem usa muito Nos lotinhos Ele Costuma atrapalhar Quando está ativo Então é meio chato Então tá Na outra aba É para você dar o zoom E poder mexer com o mouse Apresentar o menu Esses detalhes Você vem aqui No mesmo esquema E aperta O F4 Ou Aperta o fiqueiro Eu recomendo F4 Então Aperta o f4 Então Você utiliza Para alt F4 E vai A outra Fez Que vai atrapalhar Um pouco Na próxima aba É para você Que vai trocar O mouse Por um desenho Que logo mais Ele vai escrito Para você E vai poder Fazer um desenho Você pode Circular Registrar alguma coisa E tal Também Pode vir aqui E alterar Por isso Aqui tem a opção Aqui O R É para red Perde Desculpa Vermelho O G Para green O B Para blue O R Entendeu Você aperta a letra E troca de cor Na outra Guia É para você Alterar a cor E no meu caso Não tem diferença Alguma Se fez Eu não tenho Subido E a última É uma coisa Assim Que não faz sentido Na verdade Ele vai Ativar um contador Contador Que você simula Um tempo Aqui E ele começa A fazer a contagem E se você Personalizar No Advantages Alguma coisa Assim Desculpa Meu inglês E você pode Ter opção Para ele Se você Marca essa opção Pode escolher Uma música Um toque Um som Como diz aqui Para ser O seu Alarm Por exemplo Um tipo de coisa Aqui você escolhe A posição Que você está Em cima No meio Embaixo Direito Esqueza Qual você quiser Pelo menos Ele vai marcado Assim Use Pede Desktop Bacterauding Ou seja Usar Dexpop Como Papel Parede Você tem a opção Alterar Que é Use Imagem de Falhas Bacterauding Se você seleciona Imagem Vai lá Procure Imagem de Certeira Qualquer Especificação Salve E ok E dá Ok Também E Ok Também Certo Feito Isso Eu vou Escrever Em detalhes Cada função Eu vou Aperto Por exemplo F4 Você vai Entender O que ele Faz Ele dá Um zoom Acompanho No mouse E se você Querer Usar Como tem Direito Ele tem a opção Aparece As opções Para o zoom Ele não Traga Para cancelar F4 As vezes Dá o S Que tem Esse Não É Sempre Bacana O F5 É Isso Aqui Note Que o Mouse Ele Ficou Vermelho O que vai Acontecer Porém A gente Se Tira Um zoom E Marcar Por exemplo Isso Aqui Olha O que ele Faz Faz Um Desen Tal E Para cancelar Você Aperta o S Certo E O XS Ele faz Isso E ativa Um contador Como eu disse De acordo Com a situação Que ele simula A crass Tem o seu Papo A parede Pode Selecionar E no final Se você ativar Uma música Ele ativa O som De lá Só isso Que ele faz Um barulho Que pode dar Um susto Uma coisa É A subvenção Só Certo E Para cancelar A mesma Coisa Certo Certo Então Sem mais Que mais longa Esse é o seu Ficurado de hoje Espero que gostem Tenho certeza Que vocês vão Se dar bem Porque Tem as pessoas Que Tem dificuldade Com o zoom Usa Com o Phantasia Algum aplicativo Que Se me pega Algum Nenócio Para Editores Vídeos Usar o zoom E esquece De voltar O zoom Aí fica Uma aula Meio estranha Se não consegue Entender O livro Então Essa é a dica De hoje Mas antes Que você esqueça Por favor Inscreva-se No meu canal Se não estiver Inscrito Inscreva-se Também Do meu Parceiro Bix.fm O link Do canal Inscreva-se No meu Inscreva-se Dê o seu Like Se inscreva-se No meu vídeo Compartilhe Favoritem E Claro Comente Porque só assim Eu vou saber O que realmente Eu prefiro Tá certo Um grande abraço Sejam todos Com Deus Que eu sempre Abençoe cada um De vocês Fui Tchau